É o cotonete pra limpar esse ouvido aí que só vai escutar as braba, tá ligado? Aê, segue nóis no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Quem manda é nóis, comédia Esse é o DJ Bruxo, bebê barulho, a favela, bó Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela é profissional, no boquete Ela é profissional, no boquete Enquanto ela chuva, eu vou queimando o beck Enquanto ela chuva, eu vou queimando o beck Ela é profissional, no boquete Ela é profissional, no boquete Quem manda é nóis, comédia Esse é o DJ Bruxo, bebê barulho, a favela, bó Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela vai quicar, vai fuder, vai chupar sem morder Ela é profissional, no boquete Ela é profissional, no boquete Enquanto ela chuva, eu vou queimando o beck Enquanto ela chuva, eu vou queimando o beck Ela é profissional, no boquete Ela é profissional, no boquete Enquanto ela chuva, eu vou queimando o beck Beck, beck, beck